A homenagem aos centenários de Pato Branco foi realizada pela coordenadora do programa Cidade Amiga do Idoso, Patrícia Belé. Ela foi convidada a usar o plenário pela vereadora Tânia Kaminski. Nós estamos com sete centenários no momento e representando todos eles nós tivemos a vó Antônia com seus 110 anos. Então assim, o vídeo vai estar disponível depois para todos, né, porque a gente precisa saber um pouquinho da história deles. É fantástico, eu fico emocionada toda vez que eu vejo, sendo que eu trabalho com isso. Os centenários de Pato Branco foram conhecidos através deste vídeo que foi apresentado durante a sessão. Eles foram representados por dona Antônia Vaz, que tem 110 anos. A boa idade, nasci no Cidade e em Mariope, de lá que a Cidade me trouxe para cá. Mas o segredo maior é a saúde, a riqueza. Uma boa saúde não precisa melhor. É, a boa saúde é uma riqueza para nós. Quem não tem saúde, vai lá embaixo. Pato Branco vive a Semana Municipal da Pessoa Idosa, com uma extensa programação organizada pela Prefeitura de Pato Branco por meio do programa Cidade Amiga do Idoso. Na tarde, nós teremos uma roda de conversa, que é do programa, do projeto que a gente já tem, que é o Idoso na Biblioteca. Mas essa nós vamos levar eles de surpresa. Então, eles vão para a biblioteca à tarde para fazer a conversa lá tudo, mas nós teremos um transporte que nós vamos levar ele para outro local para fazer essa roda de conversa fora da biblioteca, então, na quinta. Na sexta, à tarde, nós teremos atividades dos dois CRAS do nosso município e também do espaço de convivência, que vai ser uma tarde inteira para os idosos lá no bairro Alvorada. E, então, no sábado, finalizando a Semana da Pessoa Idosa, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, teremos atividades lá no Parque Alvorecer, que iniciam às nove e às onze da manhã. Com alongamento, caminhadas, uma dança também, várias coisas. Então, a gente convida os idosos dos nossos municípios que vão prestigiar para conhecer um pouco também do trabalho da cidade do idoso e que a gente possa apresentar novos projetos também.